Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Iniciando Vira o camarãozinho Amarra Pra dar sustentação na Dentro da água Porque senão Vai acabar soltando Vai passar Coloca o camarão E vai prender Com a linha Vem com a linha Pra dar sustentação Vem aqui a linha Passa umas 3 vezes 4 vezes Pra afirmar Certo? Rosta aqui Ok, meus irmãos? Bela amarração Pra você dar uma volta seca Aqui Ó Ó E ó Uma isca pronta No meu caso Tô com três anzol Uma vara Certo? E aí vai acontecer Vou colocar mais um segundo anzol A segunda isca Também Vai ser de tamarão Certo? E aí Vou pegar continuidade Na nossa pescaria Pastor Pastor é dez Isso aí Eu sou pastor a dez Vai aí Conclua Conclua aqui pastor Por favor Por favor Tem Isso aqui eu tô na Segurança Dá uma aula aqui pro pessoal O canal no Youtube aí Bom dia Estamos aqui na praia de Jureia É É Jureia ou Juquei? Juquei É Jureia né? É Jureia É Andrade Jureia E Pegou quantos peixes já? Eu peguei um peixe Até agora Maria Luisa Maria Luisa Maria Luisa E Tá sendo uma experiência Formidável Com o pastor Alex Que tá aí atrás da câmera E Te entreguei Ó E aqui O irmão José Também Que está aqui Dando algumas informações Sobre colocar É Vamos chamar Vamos dar sustentação na isca Isso Relaxa né? A torna dos alunos Relaxa Dá uma volta seca Tá sendo Tá um Tá um tantozinho na linha Já acabou A volta do lugar Terceira isca Tá montando na isca Na isca Tanto vai com uma dificuldadezinha Mas é gostoso Gostoso né? Só pescador profissional né? É Nós estamos chegando lá né? Vamos jogar essa isca Vamos fazer o lanche Olha Olha cara de fome Os pescador Já querem lanchar É Só pensa em comida Aproveita o pastor Ederson Aqui no canal aqui Já que o nosso canal é É Pra abençoar vidas né? Traz uma palavra aí Pra quem vai ouvir Além de aprender sobre A pescaria E aprender a colocar Deus também na frente né? Então o senhor fala aí uma palavra pra Alguém que